Pessoal, em meio à pandemia perder o emprego e conseguir uma renda é de fato uma coisa aí pra super-herói, né? E em Rio Preto, o entregador bem inusitado tá fazendo o maior sucesso. André tem 36 anos, sempre trabalhou com animação de festas e projetos sociais, mas desde que a pandemia do coronavírus começou, se viu sem renda. As fantasias utilizadas nos eventos estão guardadas, os bufês e restaurantes fechados. Com isso, o trabalho do André, que sempre levou alegria pra tanta gente, ficou parado. Parou, eu fazia festa todos os dias, né? E agora, por conta da pandemia, antes do lockdown, eu tava fazendo uma por mês. Que pra mim não é nada, né? Quem faz uma por dia, então uma por mês é praticamente zero. Precisando trabalhar, o André decidiu usar a criatividade. Além de ter uma renda, ele também leva alegria pra casa das pessoas como entregador. Mas não é qualquer entregador, não. Ele usa as fantasias que estavam guardadas. Nas ruas, o motociclista fantasiado chama a atenção, mas é quando ele chega nas casas que a festa é grande. O Igor, de 4 anos, amou a surpresa. Você gostou? Sim. Por quê? É porque ele é tão lindo. A avó viu uma postagem nas redes sociais e quis agradar o neto. Muito bom, a velha alegria deles não tem comparação. Eu acho que o trabalho dele tá sendo maravilhoso. Na internet, o André comercializa camisetas de personagens e faz as entregas fantasiado. A pessoa agenda, né? Um dia, um horário, escolhe o personagem. Geralmente, a pessoa já compra a camiseta, já do que o super-herói vai entregar. Mas causa todo um impacto, mesmo pra criança ali, pra adulto também, o super-herói chegando. No restaurante que ele trabalhava como animador, as entregas, utilizando as fantasias, também fizeram sucesso entre os clientes. E a repercussão foi enorme, né? E o pessoal tá ligando, tá fazendo pedido. E tá indo super bem, a gente tá torcendo pra que cresça cada vez mais. Nas redes sociais, o super-entregador ganhou o destaque. E por onde passa, faz a alegria de crianças e adultos. Com tantos desafios, o André é um exemplo de que mesmo em meio ao caos, a vida continua. E não devemos perder a esperança. Dá uma esperança pra pessoa se animar, né? Pra pessoa se motivar. Pra pessoa até se reinventar. Até pelo dia, não só como um trabalho. Um dia, né? Que existe um herói, né? De alguma forma, que seja Deus, seja... De alguma situação que a esperança vai chegar, né? De qual aesen cert 48 segundos ainda foi serei. De alguma em... ... ... ... ...